Dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram detidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas do Vale do Aço. 147 pinos de pasta base de cocaína, 5 barras de maconha, 2 balanças e um radiocomunicador foram apreendidos pela Polícia Militar em Coronel Fabriciano. Segundo as investigações, o rapaz mais velho, o adolescente mais velho, estaria comercializando o entorpecente, além de exibir parte disso aí que você vê na imagem, nas redes sociais. Junto ao adolescente de 15, o mais novo, os materiais foram encontrados pela Polícia Militar. Tá vendo aí? Dois adolescentes detidos pelo crime, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Um deles, segundo o boletim de ocorrência, exibia essa quantidade aí nas redes sociais, né? Queria ser famosinho e foi apreendido pela Polícia Militar.